Fala aí pessoal, vocês estão no canal Games Detonados e hoje eu estou aqui agora com o detonado de Jack Chan Stand Master. Pra quem acompanha o canal aí, vocês viram aí um vídeo que tem o nome de Jack Chan Stand Master Teaser, né? E pra quem não sabe o que é Teaser, é somente uma introdução a um jogo aí, é um filminho de... pra introduzir a história do jogo, né? E agora que eu estou com a primeira parte do detonado, né? Detonado em si, é a gameplay em si, né? Pra gente detonar esse jogo aí de Jack Chan Stand Master, esse jogo é muito divertido, pra quem jogou sabe como é. É muito bom mesmo, apesar dos gráficos não serem bons, né? Esses menininhos de hoje, eles só se preocupam com o gráfico, não se divertem, mas enfim. Então, vamos lá. Vamos subir aqui. É muito importante pegar todos esses dragões aqui, ó. Fica espalhado dragões pelo cenário, né? Pelo jogo. E é muito importante pegar todos eles. Vamos fazer a nossa primeira luta aqui agora. Bater nesse cara. Não, esse cara tá arregaçando a gente. Não, não, eu que tô arregaçando ele. Se vocês rolaram aqui, ó, e apertar o triângulo e dar uma voadora de dois pés, assim, sei lá se é voadora. Nossa, o cara é vagabundo. Deu um chute ali. Ah, velho, tô perdendo. Não, vem. Agora você morre. Toma. Vou pegar esse leitinho aqui, ó. Chamo ele de leite longa vida, porque ele recupera a nossa vida, né? Nossa barra de vida, e fizemos esse trocadilho horrível. Bom, vamos chutar essa caixa aqui pra ver se a gente... Pra ver se cai essas caixas na cabeça dele. Toma. Não, não quero bater nessa caixa. Caralho, não vou morrer. Se apertar bolinha, segurar ele bolinha, se apertar triângulo, e dar isso aqui. Apertar bolinha ali, bolinha normal. Opa. Não, dá um chute, não quero mostrar nada, não. Quero matar esse cara logo. Apertamos quadrados, toma. Vamos pular aqui, pegar mais um leite longa vida. Não, cara. Vamos subir aqui de novo, velho. Caramba. Não gosto de cair nesses lugares, é muito ruim de voltar. Esse avatar é bem difícil de controlar ainda. Caralho. Então, vamos lá. Pegamos mais um dragão aqui. 3 de 10. Quer dizer que, nesse level, eu tenho 10 dragões como esse. Não. Agora eu vou matar esse cara. Não gosto de ninguém dar soco em mim, não. Você vai aprender o que é bom pra todos. Tentar jogar o selo aí embaixo. Morreu. Mais um dragão aqui. Nós temos que pular pela janela aqui agora. Uhul. O Jack não viu a luz. Caiu. Pá. Morreu. Só que não. Esse jogo foi lançado em 2000, não. 2000, né? Tem jogos melhores, por exemplo. E o Legend of Legaia tem gráficos melhores que ele. Nem todas as partes, né? Tô fazendo aí o Detonado de Legend of Legaia. Tem gráficos melhores que ele. Foi lançado em 1998. Então, depende muito da produtora que vai produzir o jogo, né? Os gráficos. Oh, 11 hits. Muito bom. Mas, esse jogo não precisa se preocupar com gráficos. Ele é muito divertido. Vamos quebrar esse baú aqui. Ele é bem difícil de controlar esse avatar, né? É muito difícil, né? Dá uns travadas. Os gráficos estranhos, mas tudo bem. Vamos ver o que tem nessa caixa aqui. Não, você não vai me bater, não. Vou pegar o C aqui pela bolinha. Não. Se a gente pular, apertar triângulo, a gente dá uma voadora assim, ó. Um misturado com um chute giratório. É chamado de chute a guia, eu acho, no Taekwondo. Vamos pular aqui, pegar mais esse dragão aqui. Tem mais lugar de pular ali. Aff, velho. Tinha um dragão ali, a gente não pegou o mais importante, né? Vamos voltar aqui pra pegar aquele dragão. Calma, porque esse jogo dá muita raiva quando você não consegue alguma coisa. Tem que voltar para pegar de novo, né? É muito difícil controlar esse avatar. E os movimentos desse bonequinho que a gente tá controlando, do Jack, foi o próprio Jack Chan que sincronizou os movimentos. Eu não sei onde eu vi isso. Opa, conseguimos. Agora a gente tem que voltar aqui, porque tem um lugar secreto ali. Pra gente pegar mais um dragãozinho como esse. Se a gente não entrar nesse lugar secreto, a gente não pega. Dá um chute aqui e dá uma giratória pra frente. Opa, ele me pulou ali. Toma, toma, toma. Esse magrinho aqui enche o saco magrinho de água preta. Toma, toma. Toma. Aí, o dragão tá aqui dentro dessa caixa. É muito importante pegar todos esses dragões. Não sei se eu já falei. Porque senão a gente não zera o jogo. Então vamos pegar. Isso aqui é quando a gente aparece aí um objeto no cenário. que você percebe que é diferenciado, não é misturado com o cenário assim. Se você apertar a bolinha nele, você consegue pegar o objeto. Vamos ver se tem um objeto aqui, ó. Não. Vamos matar esses dois aqui, ó. Ou isso consigo dar um golpe novo. Não. É muito difícil dar esse golpe assim, velho. Você tem que ser muito badass. Bendez. Então vamos lá. Agora o caminhão vai nos perseguir aqui. Ai, caralho. Ai, fodeu. Fodeu, fodeu. Tá chegando, tá chegando. Tomara que não tenha nenhuma caixa na frente. Nossa, o caminhão é bem rápido, né? Eu pegamos as dez. Os dez dragões já. Então é só finalizar essa fase aqui. Esse level. Pra entrar nas casas sem apertar a bolinha, né? Eu falei isso, não sei. Agora vamos derrotar esses caras ali, ó. Ó, tem um negócio de tinta ali na mão desse grandão ali. A gente tem como pegar ele. Aí, ó. Com bolinha, pegamos ele. Vamos apertar quadrado aqui pra bater nesse cara. Toma, toma. Deixa eu apertar triângulo também. A gente faz os negócios doidos com esse negócio. TUM! Esse grandão tem muito sangue, velho. Difícil matar ele. O que que é essa parada aí, velho? Vem cá, vem cá. Vem. Vagabundo. Toma, toma, toma. Morreu grandão. Agora esse pequenininho ali que enche o saco. Vagabundo, velho. Ele é pequeno, mas é chato pra caralho. Então, é isso aí. Nós acabamos esse primeiro level aí. Vamos ver se a gente vai conseguir um negócio de ouro. Agradear. Ah, podia ser a mais, né? Ganhamos um bônus. É quando a gente pega todos os dragões. A gente ganha um bônus do dragão de ouro. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei aí. Adicione ao seu favorito. Se inscreve no canal pra receber mais detonados, né? Como este, do Jackson Standmaster. E é isso aí. Até a próxima e valeu!